E como é que é meus putos? Estamos aqui hoje a começar mais um vídeo em família Estou aí com o Paulo Mano, ele está bem assustador Sim, está muito calor Paulo está muito assustador, meu Ganha a saudação do teu canal Estou já não aparecendo há uns dias, eu também tenho que estar sempre fora de casa É muito business, sabem como é que é? O Ana, estamos com o meu puto numeiro Porquê que estás com esse chapéu numeiro? Sou o senhor numeiro hoje, xeripe numeiro Xeripe? Eu não me babei todo Do prato que atrás da cama chorado E tipo, nós estamos mesmo em família, vou explicar Nós até metemos uma lerera na TV Temos ali uma lerera Porquê que não acentes a lerera? Agora temos uma lerera real, mas não se está a usar essa lerera real Não se está a usar Estamos vendo só usar essa lerera Mas é, então eu lembrei-me de fazer um vídeo para toda a família Sei que temos muitas famílias a ver este canal Então tem que ser, temos de fazer vídeos para toda a família Vídeos que vocês também fariam E decidi fazer um Tente Adivinhar o Desenho É literalmente isso Eu fui comprar um quadro, meu Um quadro todo bonito para este vídeo Quanto é que custou, Diogo, esse quadro? Hummm Foi muito caro, foi demasiado caro Porque é uma porra de um quadro Eu fui comprar cavalete, meu Cavalete Mano nem sabia o nome disso E não apaga, não funciona Então já, foi dinheiro deitado ao lixo Está-se bem, não vamos usar isto Diogo, mete o apagador novo O que você não está a ir fazendo? Vamos atirar o apagador para a lareira Vamos atirar Pá lareira Pá lareira Pá lareira Cada um de nós vai ter 30 segundos para desenhar E consequentemente Todos nós temos 30 segundos para adivinhar o desenho Enquanto está a ser desenhado Quem acertar ganha um ponto E quem desenhou também ganha um ponto Se ninguém acertar, ninguém ganha ponto Simples as regras Bem simples as regras Temos aqui uma aplicação que nos dá um nome random Para nós desenharmos Que é para nós não estarmos a pensar numa palavra e desenhámos Porque assim vamos desenhar uma coisa fácil E isto é fixe a ser Coisas difíceis de desenhar Eu estou a recomeçar todos Passa Pássaro Pinguim 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 Designers Already know Um ponto a casa Estamos a começar Mano, olha esse pinguim Está muito podre Está muito podre Olha esse pinguim aí Cenoura Cenoura Ok Aí foi o Anderson Caraca Era muito fácil Era muito fácil Mano, isso é um fogo que estão a descer para a terra Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Ele até escondeu o telemóvel Guarda-se o mel 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 O que é isso? O que é isso? A caixa de correio Estamos a ganhar muito Eu estou a dar muito a ratar em toda a vista Ficou perfeito Ficou perfeito Mano, vai parecer muito um guarda-jou Porque ele desenhou um círculo lá em mim Um meio-circulo Eu não entendi o meio-circulo Mas é, ficou fixe Montanha Cabelo Mulher, mulher Cabelo, cabelo Ah, ok Vocês são um casal Está-se bem Ei O número está muito à toa Vai ser agora Vai ser agora Estás indo muito rápido A bola Pilot Carro Carroça Caboio Carro de bebê Carro de bebê Carro de bebê Carro de compras Ahhhh É muito um carro de compras Não há outra opção Só faltei Está perfeita Eu ando te apanhou a mente Estavas muito confiante Sabes que A dizer que o número só ganha um ponto quando desenha A primeira ronda acabou Eu e o ando estamos empatados Bola Cabeça Ovo Pizza Bola de praia Bola de praia Laranja Laranja Cebola Sol Atum Planeta Terra Terra Planeta Raios Solares Sol Radiação Wow Olha u know O que é que ele está fazendo Mano Isto fez-lhe o sol Uhuuuu O que? Isso é uma aranha É uma aranha, pô! Isto é uma barba! Mano, isto é o sol, isto é as pernas da aranha! Nananana, calma! Isto é o sol, o planeta e isto é terra! Oh, o Antas e o Caldeia Pouca! Tenham a visão! Mas literalmente isso foi assim, pô! Foi a cena do Nuno do Spiderman! Cara, eu estou a precisar desse ponto, já! Estou a precisar desse ponto extra! Também eu! Perna! Garvata! Avental! Faca! Machado! Pão! Isto é para isto! Corta bifes! Ok, esqueço isto! Foi-se! Pensava que eu me quero! Isto é para isto! Uma vela! Assuprador de folhas! Isto é aquela coisa de ralar carne! Carne bolinhesa! Isto certo! Eu estou! É claramente um batum! Ok, é uma faca, estou a perceber! Mas isto é... Um batum! Oh! Só sei que não acertarem este! Legit! Eu vou ter que fazer difícil! Bandeira! Triângulo! Barco à vela! Golf! Barco! Barco natural! Reserva natural! Carte! Formula 1! Carroça! 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 Trator! O que? Legit! Isso é um porta-segonha! Carro-dolf! O que é que estás a fazer? Bicicleta! Isso! Olha! No meio! Olha! Olha! Por favor! O que é isto aqui? Explica-me só o que é! É uma pessoa em cima da bicicleta! Mas o que é que é isto aqui? Enganei! Não enganei! Estou volando! Estou volando! Estou volando! Eu vou desenhar uma bicicleta! O que é isso? Ei! Não dá para ser muito! Não dá para ser muito! Escadas? Eu estou recadinho! Mas no meio da mãe está à tua! O que é isso? Seriais! Patas! Pegadas! Dentes! Folhas! Outono! O que é isso? Caixão do lixo! Cubos de gelo! Papéis! 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 Brida! Bida! Drink! Gelo! Mas não é para fazê-es mais! Pássaros! Rebe pássaros! Rebe para apanhar abelhas! Pipocas! Pipocas! Está muito bom! Está muito bom! Ninguém pode apanhar! Grande porra! Não desenhar a nem olhar outra vez! Bola! Pinguim! Pássaro! Porco! Abelha! Era pássaro! Como é que lhe calha pinguim e pássaro? A cara é sempre a mesma! Isso poderia ser uma aranha! Podia ser uma abelha! Podia ser um pintarinho! Porta-chave! Saia! Guarda-chuva! Duna! Holofote! Luz! Vulcão! Nice! Claramente é um vulcão! Não está perfeito! Calma! Está perfeito! Isso é um sol, Maggi! Está perfeito! Uma pedra a sair a saltar! Isso é um copo ao contrário! Uma pedra! E aí! Estás à frente! Barbatana! Pato! Ideia! Balão! Estás à frente, bro! Lâmpada! Ideia! Gênio! Calma! Estás à frente, bro! Não se vê na cama! Estás à frente! Sim! Cara de pés! Pescador! What? Pescar ideias! Ter uma ideia! Não pode ser... Cague nisto! Ok! Apanhar pés com a... Com a rede! Acabou! Acabou! Ah! Uma traça! Puta! Olha uma traça! Quer ensinar uma traça! Olha a traça! Olha a traça, boy! Olha! Isto é uma traça! Isto é uma borboleta! Vens aqui a lâmpada! Não chegavas lá! Não chegavas lá! Uma traça é mais assim! Era bem difícil! Zero ponto ponto! Estás muito feliz! Calma! Ei! A apontar para o namorado! A apontar para o namorado! A dizer que são as pessoas que ganham! Vai ser muito a mulher! Já não estás a pôr pressão em cima! Ok! Borboleta! Pessoa! Homem! Armário! Gelado! Quadraman! What? Como é que sabias? Aranha! Está ali a aranha! Hã? Isto é o que? Um prédio ou uma pessoa? É uma pessoa! Eu ia desenhar os bracitos! Fica a cabeça! A cabeça está à esquerda do corpo e não está no aranha! Ficou uma aranha! A aranha ficou muito boa! Muito melhor o que há no tour! A prendazinha é uma aranha sim! Tubarão! Coronete! Vuvuzela! Vuvuzela! Sacrofone! Glarinete! Guitarra! Flauta! Trompete! 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 Nós anumerámos todos os instrumentos! Todos os instrumentos passaram por aqui! Homem! Pinóquio! Boneco de Neve! Dumbo! Robô! Espantalho! Airphones! Airpods! Homem batata! Super-herói! Quase! Homem-formiga! Não, bro! Homem-boletas! É mesmo bem complicado isto! Homem-se já deve ter passado! Tu carregaste uma stack! Mas isto era bem difícil! Isto era bem difícil! Mas isto era bem difícil! Isto era Frankenstein! Mano! Tinha a luz para fusear! Sinceramente! Era bem difícil! E poderes ter feito ele assim! Sim, bro! Como é que eu desenho um homem? Dois braços assim! Boa tentativa! Pronto! Perdeu-se um ponto! Ok! 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 Bora! Ok! Ei mano! Estás a... Coelho! Coelho! Mickey! Era rato! Ou era coelho ou era rato! Por acaseado! Meu! Há jogos que é assim! Ok! Um! Dois! Três! What! What! Sol! Finge relógio! Ganda what! Eu tapei-lhe os olhos! Eu não quero! Isso tem bala! Isso tem bala! É agora! Põe o fato! Põe o fato! Põe o fato! Olha a vossa brincadeira! Que é a última, né? Última! Olha aí! Pode desempenhar! Rato! Bola! Berlinde! Skate! Skate! Trotinete! Trotinete! Segue! Chil puto! Calma mano! O cordão de rato! A ganhar! A ganhar! A ganhar! A ganhar! É na boa! É na boa! Mas é! Tem que haver desforra! Tem que haver desforra! É sim! Mas é! Este foi o vídeo! Quero saber se vocês gostaram deste vídeo! Posso fazer disto uma série! Porque nós acho que divertimos-nos muito a gravar! Sinceramente! Eu gostei muito de gravar este vídeo! Mas seria que nós faríamos simplesmente estar a gravar! Exatamente! Exatamente! Acho que foi um vídeo muito bom mesmo! E se vocês gostaram comentem em baixo! Deixem o vosso like para terem que os vossos amigos já sabem como é que é! Fiquem bem! Um grande abraço! E até! Até o próximo vídeo!